It could be us So back to what I would say It could be us It could be us Take off AAAAAAAA Hey! 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 O QUE É? HAHAHAHA Festa-feira! Hey! Tudo! Nossa, você tá cheirosa? É, é o coffee da Boticário, 120 reais Hum, você também tá muito cheirosa, qual que é o seu? O meu? Carolina Herrera, 250 Nossa! Que fedor! O que é isso? Repolho da quitanda, 1,90 kg Tadou, tá com a salão, tá com a salão, tá com a salão Tadou! 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 Não é nada não, só tô enchendo o saco. Aniversário Guanabara, ninguém fica parado, tem novidades todo dia e promoção pra todo lado. O Rio tá em festa, é aniversário do Guanabara. E que beleza, você compra tudo baratinho e ainda concorre a um grande show. Comigo, Daniel, Zeca Pagodinho e Cláudio Leite. São seis mil ingressos e ainda tem um sorteio de um carro por semana. E 200 reais de mercadorias todos os dias. Vem pra cá. Guanabara, tudo por você Cheguei 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 Che graciled deliberate Galá la la li la Galá la Galá 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 ligalá Galá 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 Hé 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 .... antenha a te hör materials Umotão eDR Meu senhor, me ajuda, por favor, é na escola, no trabalho ou faculdade, tô viciado Zap, 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 zap O Zap 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 Quem tem Zap Zap levanta a mão Oh levanta a mão Joga pra cima galera vai 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 O ZAP-ZAPI ZAPI 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 Vai! DJ Macalé É hoje que eu vou encher a cara, pra esquecer do preconceito de uma mulher É hoje que eu vou fazer zoeira, vou cair na bagunça Sexta-feira sua linda, eu tô feliz porque, porque Fim de semana começou Fim de semana começou Fim de semana começou Vem de mim, sexta-feira sua linda Bom dia! Vai tomar no cu! Ô, velho da puta!